Pessoal, eu já vou gravar pra vocês um pouquinho do meu dia, da minha tarde, né, que amanhã já passou. Eu tentei gravar um pouquinho eu, pra depois gravar eu falando, né, pra depois eu gravar um pouquinho da casa, das coisas que eu vou mostrar. Mas, infelizmente, eu não tô conseguindo virar a câmera e também a primeira vez que eu gravo com o celular é assim. A casa tá toda aberta, ó. Quarto aberto. Aqui, ó. Sala aberta. Janela de trás aberta. Tudo aberto pra dar uma arejada. Eu tive uns dias fora. A casa tá só o pó, gente. Inclusive, tem até cocô de largatixa, eu vou dar uma limpeza. A cama tá assim, ó. Só os travesseiros mesmo. Eu dobrei o cobertor e o lençol, botei lá no cantinho. Aqui, assim mesmo, bate sol no colchão. Eu até deixo, né, pra pegar um solzinho quando dá assim, né, pra não comer a cor do lençol. Mas eu deixo pra pegar um solzinho pra tirar os ácaros. Aqui é a minha bíblia. Aqui é o fiozinho que eu tava carregando no celular. Aqui é a minha bíblia que tava só... Só a capa, né, gente? Só tá desintegrando já. Aqui tem uma roupinha que eu dobrei, que eu deixei. Quando eu fui pra casa de praia da minha irmã, eu deixei essa roupinha dobrada aqui e ainda tem que guardar. Aqui também bate, ó, só no chão. É bom pra dar uma arejada, né, na casa. Aqui é a louçarada que tinha, eu já sequei, tá, gente? Essa louça aqui é do almoço agora. Eu fiz uma linguiçinha frita com arroz. Acabei de botar o arroz dentro da geladeira. Aqui é uma penquinha de banana que eu ganhei. Ali são sacos de sacolas pra botar lixo que a minha mãe me deu. Eu tenho essa roupa aqui pra lavar, ó. Tenho toda essa roupa pra lavar. A máquina também tá meia de roupa, mas eu não vou lavar ainda. E tenho esse biquíni aqui, ó. Que foi o biquíni que eu usei na praia. Esse biquíni aqui, ó. De oncinha. Com a parte de cima laranja. E essa blusa aqui, daquelas que é pra não queimar. Vou ter que lavar também. Vou ter que jogar aqui no tanque. Que ele tá só poeira de areia de praia. Que eu cheguei da praia, joguei ele aqui e já saí de novo. O quintal... Aqui eu já varri, tá, gente? A garagem. Mas já sempre tem. Já caiu uma poeirinha aqui. Botar no lixo. Aqui, quando eu cheguei, tava assim, ó. Caiu essas folhas do coqueiro ali, ó. Eu já dei uma podadinha em volta do coqueiro ali, que tinha umas folhinhas saindo. Caiu essas duas folhas. Eu não consigo dobrar. Tem que ser força de homem pra dobrar. Porque é muito pesadinha. Ela é muito durinha. Eu não consigo. Aí o Bruno vai vir me visitar amanhã. A noitinha. Aí eu vou pedir pra ele dobrar pra mim. E eu vou botar no saco de lixo pra poder botar pro lixo levar. Aqui atrás eu vou mostrar pra vocês como que tá. Tá bem certinho. Foi roçado há pouco tempo. Então o mato não está alto. Ó. Tá assim, ó. O mato tá... Minha cebolinha tá ali, ó. Não sei se dá pra ver. Aqui, ó. Minha cebolinha. Tava bem bonitinho, mas aí choveu, né? Ó, já tem uma garrafa pet aqui, ó. Que alguém jogou lá de cima do apartamento. Eles são fogo, né? Eles jogam lixo aqui. Não sei por que que esses pezinhos estão quebrados. Esses pezinhos aqui. Esse é aquele lá de erva-cidreira. Como se alguém tivesse pisado em cima. Estranho. Será que foi a chuva? Aqui vocês já conhecem, né? A pitangueira. Tem uma... Orquídeas ali embaixo. Aqui é o rancho que meu pai fez. Tem anos, né? Esse tanque aqui que tá furado, que a gente botou pra cá e não tinha pra onde ir. As pedras tá cheio de mato, gente. O Bruno catou tudo pra mim. Botou água com vinagre pra ver se não crescia, mas olha como é que já tá. Nasce que é uma coisa. Aquele pezinho de árvore da vizinha ali de Bugaville também foi podado. Tava bem caindo ali pra cima do portão. Então é isso, gente. Eu tenho essa roupa parada aqui pra lavar. Depois eu mostro pra vocês. Esse aqui é o lixo reciclado. E aquele lá é o lixo comum. O banheiro tá assim, ó. Eu tenho que varrer a casa toda, né? Tenho que passar pano em tudo. O pano eu vou deixar pra amanhã. Mas hoje eu ainda vou varrer tudo. Vou lavar aquela roupa. Vou guardar aquela roupa, então. Então... Aqui tá assim, bagunçadinho, ó. Aqui é umas coisas do Bruno que ele vai levar. Ali é um presente da festa que eu vou sábado. Aqui é roupa que eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Vou doar pro brechó. Aqui é minha bolsa, que amanhã tem pilates. Ali é alguns tênis que eu tinha que guardar, mas como eu já tô usando sempre, eu acabo deixando ali. Aqui eu também tenho que dar uma arrumação, gente. Tá bem desorganizado isso aqui. Tá cheio de coisinha. Fora do lugar que a gente vai tirando. Aqui dentro tá uma bagunça também. Eu tenho que tirar tudo pra arrumar. Olha só como é que tá. Mas isso aqui vai ser feito aos poucos, gente. Porque muita coisa, eu saio muito, não paro em casa. Então, não tem como eu tá fazendo. E ali tá mais ou menos organizadinho. Esse coisinha aqui, ó. É da minha sobrinha, da festinha dela. Já tem um ano e pouco, ó. E não esvaziou o balãozinho. Então é isso, gente. O chão tá bem sujo. Aqui também eu vou passar um pano nessa mesa. Que tinha... Tava com umas rosas aqui, mas morreu. Tá bem poeirada essa mesa. A fé tá limpa, o micro-ondas tá limpo. O fogão já limpei. É isso, então, gente. Depois eu mostro pra vocês quando eu voltar com a roupinha já lavada, com o chãozinho já limpo. E a cama eu vou deixar assim mesmo, por enquanto. Não vou botar colcha, não vou botar nada. E é isso. Aí tem essa roupinha aqui ainda, ó. Pra lavar essa roupinha. Essa roupinha, nossa roupona, né? Que é já mais do mês sexto. Que é tudo de roupa pra lavar na mão. A minha irmã hoje disse assim pra mim. Não lava na mão, guria. Mete tudo na máquina. Mas eu não tenho paciência. Porque tem coisa que puxa fio. Tem coisa que mancha. Tem coisa que eu tenho pena de botar na máquina. Acabo botando pra lavar na mão. E aí já viu, né, gente? Eu acabo... Me acabando no tanque. Fica o dia... Tava todo no tanque. Aí eu dividi. Vou lavar primeiro aquela. E vou deixar aquela ali. Vou lavar em vezes. Aí quando eu chego e terminar uma. Eu já tenho outra pra lavar, né? Então é isso, gente. Mais tarde eu mostro pra vocês a roupinha lavada. As coisinhas que eu resolvi fazer. Na janta eu acho que eu vou... Vou fazer uma linguiçinha de novo. Porque sobrou arroz. Ou então vou fazer uma macarronada com linguiça. Porque eu quero desovar aquela... Aquela linguiça que tem ali por causa da validade. É um potinho que só vem quatro mesmo. É isso. Um beijo no coração. Não se esqueça de dar like. Que dar like é de graça. Se inscrever aqui no canal. Compartilhar o vídeo. Me ajuda aí nas visualizações. Que eu estou precisando muito. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.